Brasga papai Faz uma pressão pro dia Barrezebio do Pizzer Assim ó, vai, vai, vai Eu disse namorar pra quem se ficar é mais gostoso Eu tô querendo é me envolver Sorteiro no balhão E namorar pra quem se ficar é mais gostoso Eu tô querendo é me envolver Sorteiro no balhão assim ó Brasga papai 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 É o filme Eu disse namorar pra quê? Se ficar é mais gostoso Eu tô querendo é me envolver, solteiro no valhão E namorar pra quê? Se ficar é mais gostoso Eu tô querendo é me envolver, solteiro no valhão Eu tô querendo é me envolver, solteiro no valhão Eu tô querendo é me envolver, solteiro no valhão Eu tô querendo é me envolver, solteiro no valhão Eu tô querendo é me envolver, solteiro no valhão Eu tô querendo é me envolver, solteiro no valhão Eu tô querendo é me envolver, solteiro no valhão Eu tô querendo é me envolver, solteiro no valhão Eu tô querendo é me envolver, solteiro no valhão Eu tô querendo é me envolver, solteiro no valhão Eu tô querendo é me envolver, solteiro no valhão Eu tô querendo é me envolver, solteiro no valhão Eu tô querendo é me envolver, solteiro no valhão Com ela eu nasco botando força Só me se apega no ladrão Só me se apega no ladrão Só me se apega no ladrão Paredão, agora estamos juntos, misturado, papai Paredão pega ação Paredão, Sérgio, tá aqui, carreta, RR Brasileiro, Tiago, C2, Zão, Mãe da Fera Rd7, C2, Black, C2, C2 Fugir do caraco